O senador Ciro Nogueira foi oficializado com o ministro da Casa Civil. Havia uma expectativa com relação ao nome de Ciro Nogueira. Ciro venceu uma disputa com os militares e assumiu a cadeira com o ministro. Teve lá, tava praticamente tudo certo, mas o Ciro começou com uma história Ah, eu não sei, não sei, tô pensando, não sei se eu vou ter grandes poderes. Ficou fazendo um doce. Bolsonaro chegou e falou assim, ô Ciro, para de fazer doce porque eu tenho problema com glicose. E aí eles sacramentaram e Ciro Nogueira foi oficializado hoje como ministro. A grande pergunta que fica é qual é a fatura que Bolsonaro vai ter que pagar para convencer Ciro Nogueira a se tornar ministro da Casa Civil. E quando eu falo de fatura, eu não tô falando de grana, de dinheiro, não, não é isso. Mas eu tô dizendo o acordo. Qual foi o acordo que Bolsonaro ofertou a Ciro Nogueira para que ele aceitasse ser ministro da Casa Civil? Porque havia essa dúvida. O nome de Ciro Nogueira tem muita resistência no Palácio do Planalto por conta dos militares. Isso, sem dúvida alguma. Ainda mais que Ciro Nogueira chega para ocupar o espaço do general Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil. Então, um desprestígio para os militares. E o próprio Progressistas, o partido do Ciro Nogueira, encontra resistências em ter o Bolsonaro como sendo uma pessoa próxima. Porque agora, com o PP dentro do Palácio do Planalto, com o Ciro Nogueira, a imagem do Bolsonaro e do Progressistas fica muito forte, o que pode dificultar pretensões eleitorais no ano que vem. Então, nós temos que ver o que vai acontecer daqui pra frente. Porque há uma resistência dentro do governo Bolsonaro. Os militares falaram que não vão deixar o Ciro Nogueira ter vida fácil. O próprio Bolsonaro vai ficar de olho no Ciro Nogueira. Então, nós podemos ter episódios interessantes daqui pra frente. E já começaram a chegar algumas informações dos bastidores de Brasília a respeito dessa nomeação do Ciro Nogueira. Olhem só o que um senador da República, um experiente senador, disse ao portal O Antagonista. Ele falou que Bolsonaro é agora o grande chefe do Centrão. Aspas. No coração do Planalto, Ciro vai conseguir pagar a fatura atrasada do governo com alguns no Congresso. E só vai cobrar muito e entregar pouco. Porque Bolsonaro sabe que Ciro Nogueira está pouco se lixando para ele. Ciro Nogueira não se importa com Bolsonaro. E ele, como foi dito aqui, vai fazer pouco e receber muito. O que Ciro Nogueira vai receber? Essa é a grande questão. A verdade é que Bolsonaro só tem uma única pretensão com Ciro Nogueira. que é não sofrer o impeachment. O governo federal acha que agora ele tem uma super defesa porque Ciro Nogueira é o seu ministro da Casa Civil, que tem um orçamento enorme, vai ficar mais recheado com o orçamento e vai poder controlar, inclusive, aquele orçamento paralelo. Aquele orçamento obscuro. E isso faria com que Ciro Nogueira, que tenha um bom trânsito dentro, principalmente, da Câmara dos Deputados, porque no Congresso ele não vai mandar em ninguém ali. No Congresso, não no Senado, ele não vai mandar em ninguém. Isso já foi, inclusive, falado pelos senadores. Então ele vai ter um bom trânsito na Câmara dos Deputados. Que conta com o Arthur Lira, que é também do Progressistas, o presidente da Câmara dos Deputados. E assim é feito todo um cinturão para proteger Bolsonaro do impeachment. Agora, se a pressão for forte, não dá para segurar o impeachment. O impeachment vai ter que ser colocado na jogada. É algo quase que inevitável. E esse é o único objetivo de Bolsonaro. O único objetivo é evitar o impeachment. Então ele está entregando tudo para o centrão. Se você chegar lá e falar assim, olha, eu sou integrante do centrão, Bolsonaro te dá um cargo. Porque ele está desesperado. Vocês sabem o motivo. Bolsonaro sabe que ele corre um sério risco de ser preso por crimes contra a humanidade que ele cometeu aqui no Brasil durante o processo da pandemia. São quase 600 mil mortos. E o presidente tem parcela direto nisso. Ele não comprou vacina. Ele não informou a respeito da pandemia. Ele propagou notícias falsas. Ele também promoveu o contágio das pessoas, a contaminação voluntária, espontânea das pessoas. Falou e propagandeou medicamentos sem qualquer comprovação. Então ele sabe que ele vai ser preso. A chance de Bolsonaro não ser preso no tribunal internacional é vencer as eleições de 2022. Porque assim, ao sair da presidência em 2026, você já vai ter um espaço temporal muito grande. E a pandemia lá em 2026 vai ser somente uma lembrança sombria de tempos obscuros aqui no Brasil. Então Bolsonaro tem esse objetivo. Ele precisa se agarrar ao Ciro Nogueira e ao progressistas, de um modo geral, para não ser preso. Vamos ver o que vai acontecer. Porque os próximos dias serão interessantes. Mas há um outro objetivo por parte de Bolsonaro que é mandar um recado para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Rodrigo Pacheco, do Democratas, é um menino dos olhos de ouro do Gilberto Kassab. Kassab quer colocar Pacheco para disputar a presidência da República no ano que vem. Vocês já sabem nessa história. Eu mostrei aqui para vocês no canal. Pacheco é alguém que pode não ser um político de corpo a corpo, um político de gabinete, mas Kassab vê ele com bons olhos para ser a terceira via. E com Pacheco querendo disputar em 2022, Bolsonaro pode ter Arthur Lira como seu aliado na Câmara dos Deputados. Mas teria Rodrigo Pacheco como um adversário político e eleitoral para 2022. Então há um recado dado com a nomeação de Ciro Nogueira. Ao escancarar as portas do Palácio do Planalto para Ciro Nogueira, Bolsonaro também tenta mandar um recado a Rodrigo Pacheco. Essa é uma notícia do antagonista. Pacheco foi eleito presidente do Senado no início deste ano, com apoio do Planalto, mas agora aparece como possível presidenciável. Gilberto Kassab não esconde mais o interesse de filiá-lo ao PSD. Bolsonaro estava ouvindo de aliados que era preciso assumir o leme no Senado, onde a CPI deverá funcionar pelo menos até outubro. Colocar o presidente do PP no coração do governo foi uma forma de tentar controlar o Senado, da mesma forma como a Câmara parece estar controlada por meio do Lira, que é do PP. A relação do Mineiro Pacheco com Ciro, assim como qualquer outro senador, é normal, sem rusgas. Ou rugas, como fala o nosso querido Sérgio Moro. Com a confirmação do senador Piauiense na Casa Civil, porém, a tendência é de que Ciro passe a ser encarado não mais como um colega, obviamente, mas como alguém escolhido para fazer o jogo de um potencial adversário político. Só que Ciro não vai ter vida fácil. Ele vai ser, inclusive, pressionado a assumir pautas que ele não gosta, como, por exemplo, o voto impresso. E essa minha queda aqui foi porque o celular quase escapou da minha mão. Teremos dias muito agitados, muito interessantes nos bastidores políticos. A minha aposta é que o governo vai se autodevorar. Vai ser uma implosão, assim, de dentro. Mas vamos observar, estaremos sempre aqui. E hoje nós temos vídeos para os membros do canal, contando uma história política associada aos Jogos Olímpicos. É apenas R$1,99 por mês o melhor programa de membros de todo o YouTube. Clique no botão de gostei e ative as notificações. Para se tornar membro, é só clicar aqui no botão do lado. E se inscreva no canal. O Twitter é arroba Profileo Oficial. E o Instagram é canal Profileo. Profi. Minha boca ficou seca. Minha boca ficou seca.